A partida foi no ginásio Vlamir Marques em São Paulo, era a estreia do Corinthians na competição nesta temporada. Já para o Pato Basquete, seu segundo jogo, um confronto equilibrado. O Corinthians saiu na frente no primeiro quarto, mas o Pato voltou melhor no segundo e foi para o intervalo com 47 a 41. O Pato retorna à quadra dominante no terceiro quarto, com 10 pontos seguidos, abrindo 16 de vantagem. Só que o Corinthians respondeu e fez 10 pontos seguidos no fim, e o período fechou em 66 a 63 para o Pato. No último quarto, as equipes foram se alternando na liderança no placar, mas foi no minuto final que o time do Paraná abriu 4 pontos de vantagem. O Corinthians não aproveitou os arremessos, e sim, a vitória ficou com o Pato Basquete, 89 a 86. Cauê Borges disse, aquele quarto do Pato, com aquela vantagem, deu a vitória ao visitante. O problema foi que no terceiro quarto, eles abriram 15, 17 pontos, e a gente tem que correr atrás depois. No MBB a gente sabe que é um campeonato equilibrado, que qualquer derrota faz falta lá na frente, então no próximo jogo a gente tem que entrar mais focado para não deixar essa diferença toda no placar. O Pato conquista sua primeira vitória fora de casa contra a forte equipe do Corinthians. O Ala Gabriel Novaes do Pato terminou o jogo com um duplo-duplo, sendo o Cestinha com 32 pontos, além de 12 rebotes. O armador Cauê Verzola também registrou um duplo-duplo, com 11 pontos e 12 assistências. Nós pegamos uma das melhores equipes do país, não tenho dúvida, que pouca gente vai ganhar aqui dentro, então é uma vitória que a gente tem que valorizar muito, a gente teve uma atuação, como você mesmo bem disse, é muito coletiva, buscando as melhores bolas de cada jogador, buscando as características importantes que a nossa equipe tem, acho que essa é a cara da nossa equipe, a gente sabe, a gente tem o Nate principalmente, jogador de muito desequilíbrio, mas quando a defesa está muito forte nele, a gente tem que procurar outras opções, assumir, a gente conseguiu fazer isso muito bem hoje, ter frieza, o fim do jogo não é fácil, a gente perder duas bolas igual a gente perdeu e continuar firme no jogo, uma baita defesa do Rafa no final ali, então é muito importante a vitória, uma vitória que faz a equipe crescer. Bastante pontos ali, graças ao passe do Capita, então fico muito feliz, importante de tudo que a gente saímos, nós saímos com a vitória e agora é voltar para Pato e trabalhar porque dia 17 já tem São Paulo em casa. Esse jogo que o Novaes falou será na quinta-feira 17, às 19h30, no Ginásio do SESI, em Pato Branco.